Estamos aqui com o Alexandre, direto da Avenida Paulista, ele vai também dar uma palavrinha, ele se colocou aqui contra o pessoal que estava pedindo intervenção militar. Alexandre, o que você acha desse pessoal que está aqui pedindo a volta da ditadura? Eu acho uma palhaçada isso aqui, intervenção militar, isso é uma palhaçada. Eles querem tirar o quê? Para, para com isso, vamos trabalhar. O Brasil é democracia, o Lula é inocente, se o Lula estivesse lá, jamais ia ficar chamando as pessoas para fazer perícia no INSS. O Temer é um safado sem vergonha. Fala um pouco dessa questão do INSS, eles estão atacando os direitos de todo mundo, com o golpe. Estão atacando os direitos de todo mundo, estão tirando os aposentados que têm direito, tudo mais, tudo mais, para enxugar. Eles ficam roubando, agora querem tirar o dinheiro do povo. Muito obrigado, Alexandre. Bom, estamos aqui direto da Paulista e a gente volta a qualquer momento. Muito obrigado. Estamos aqui direto da Paulista e a tentativa de pedir intervenção militar parece que não foi muito bem sucedida. O pessoal começou a atropelar as faixas de intervenção militar, começou a gritar Lula livre, liberdade para Lula. E parece que a tentativa dos intervencionistas de fazer um pequeno ato aqui não foi muito bem sucedida. A população que veio aqui passear na Paulista, aberta durante o domingo, está ignorando e passando por cima. Muitas pessoas, muitas mesmo, gritando Lula livre contra os intervencionistas que, como vocês viram, tem até bandeira dos Estados Unidos, de tão patriota que eles são. Tem ali também a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. Eles estão com a Fiesp, com os patrões da Fiesp. Mas o povo parece que não está muito comovido com os pedidos de intervenção militar. Vocês querem dar uma entrevista para o Jornal Causa Operária? Não, só falar o que vocês acham dessa manifestação aqui. O Jornal Causa Operária. Queria saber o que vocês acham dessa manifestação aqui dos intervencionistas. E estão até com bandeira dos Estados Unidos ali. Pois é, é vergonhoso. É uma falta de consciência gigantesca. Graças a Deus tem pouca gente. Graças a Deus o pessoal tem consciência suficiente para estar se manifestando contra. Tem muito mais gente contra do que a palavra, graças a Deus. Mas quando a gente vê esse tipo de coisa, é muito, muito triste. Legal, valeu. Qual é o seu nome? Obrigado, Stefan. É o pessoal aqui se manifestando contra os intervencionistas aqui nesse dia 8 de julho. Vamos ver se a gente pega mais algumas declarações aqui de companheiros. A população simplesmente passou por cima das faixas. Eles ficaram ali, estão aqui perto da Fiesp, ficaram ali parados para tentar alguma coisa. Mas estão sofrendo aí a retaliação da grande maioria das pessoas que passam por aqui nesse momento. Olá, tudo bom? Pode dar uma entrevista aqui para o jornal Causa Operária? O que você acha dessa manifestação? Aqui do pessoal pedindo a volta da ditadura militar, pedindo inclusive que os Estados Unidos intervenham no Brasil e eles ainda se dizem patriotas, né? Para mim não. Para mim é um fracasso total. Para mim é importante ser um presidente que já passou os brasileiros. Só isso. É importante, né? É só isso que eu tenho que falar. Que faça tudo pelo país. Fazendo tudo pelo país é o melhor. Aí sim, nós estamos com um país de paz. Obrigado, obrigado. Qual que é o seu nome? É Ninio. Ninio, obrigado. Bom, vocês podem ver aí que o pessoal não aprova aqui o pedido de intervenção militar. Ou melhor dizendo, o pedido de intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil, né? Como eles mostraram bem que querem. E a gente fica por aqui, direto da Paulista, nesse dia 8 de julho, para a Causa Operária TV.